Aqui ó, não tem, como que é? Não tem previsão pra, não acabou ainda, parece. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Oi galera, tudo bem? Vamos falar rapidamente aí de Alice em Borderland, a segunda temporada galera, a nota no MDB tá 7.7, a popularidade de hoje tá em 375, já ficou em 29, tá? Ação, drama, mistério. Arizo é um jovem apático, desempregado e vidrado em videogame, de repente ele aparece em uma versão estranha de Tóquio, onde precisa competir em jogos perigosos com os amigos para sobreviver. Nós começamos a assistir essa série por conta do Round 6, que a Netflix indicou essa série. E a gente começou, a série começa bem e tal, aí a gente... Bom, eu vou explicar a minha visão, tá galera? Pelo que a gente já leu por aí, muita gente acha ela excelente, né? Sim. Mas eu acho que cai no gosto de quem curte anime e mangá. É. Porque eu, na minha opinião, humilde opinião, tenho um ritmo muito lento. Ela é muito longa, os episódios são longos demais. Uma hora de episódio, cara. É, poderiam ser mais objetivos, mais enxutos, e uma série, de repente... Pode até ter, vai, tem quantos episódios? 16, 8 episódios por temporada. Pode até ser 8, mas poderia ser episódios de meia hora, que eu acho que estava mais do que suficiente. A gente vê que é tudo muito bem feito, tá galera? É baseado no mangá, Alice in Borderland, e esse mangá ainda não foi lançado no Brasil, mas já foi prometido pela JBC. Deve sair a qualquer momento, tá galera? Então tem duas temporadas, tecnicamente, essa segunda temporada é a última temporada, no entanto, porque fecha junto com o final do mangá, No entanto, deixaram algumas pistas, caso a Netflix resolva, porque dinheiro é o que manda, se a Netflix resolva renovar pra mais uma temporada, aí eles vão criar alguma coisa, né? Então tem determinados ganchos que dá pra seguir pra uma terceira temporada. No entanto, pode fechar aqui e acabar aqui também, tá? Beleza galera? Alice in Borderland é uma série japonesa, tá? De drama, de suspense e ficção científica, baseada no mangá de Haro Azo, Haro Azo, tá? Que o mangá lançado no Japão de 2010 a 2016, tá? A série foi dirigida por Shinsuke Sato, instalada por Kento Yamazaki Tao Tissushia, como aliados presos em uma toque abandonada, forçados a competir em jogos perigosos do tipo e dificuldade apresentados pelas cartas de baralho, para estender vistos que ser expirados, resultam na execução do jogador por lasers disparados do céu. Isso aí é a primeira temporada aqui, mas também não se envolveu aqui. É, sim. É, porque aqui a gente tá lendo a sinopse do que é a série. A primeira temporada da série foi anunciada em julho de 2019, filmada de agosto a dezembro de 2019. A filmota é rápida, viu? Os locais definidos incluíam os distritos de Shibuya e uma réplica de estúdio em tela verde Shibuya Crossing. Os efeitos visuais do show foram produzidos em uma colaboração internacional entre Digital Frontier, produtor de filmes do Japão, do Japão e equipes de Singapura, Estados Unidos e Índia. A partitura musical foi composta por tal, tal, tal. Na temporada, estreou no streaming da Netflix em dezembro de 2020, recebiu críticas positivas que elogiou as coisas de ação, direção e atuação. Eles compararam o show a muitas entradas do gênero de sobrevivência, incluindo filmes como o Beto Royale, que eu falei pra ele. Esses filmes, eles bebem da fonte original, que é o Beto Royale, né? Que mata todo mundo e tal, né? Tipo um Big Brother da morte. Eu só plenço. É. E Cubby. Cubby, eu assisti, mas eu acho que você não viu. Cubby, 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 Cubby. Acho que teve até sequência de Cubby. Bom, e também o Ronny Six. O forte desempenho da primeira temporada em alta audiência em muitos países resultaram na renovação da série pela Netflix, duas semanas após o seu estresse. Segunda temporada foi lançada em 22 de dezembro de 2022. Tá, galera? Então, é isso. Meio que é isso. E lembrando que Alice in Borderland é o livro lá do Lewis Carroll, que eu acho que é o primeiro ou o segundo livro da Alice nos Países das Maravilhas. Deixa eu ver. Borderland, Lewis Carroll. Deixa eu ver só uma coisa aqui. É Wonderland. Alice in Borderland. É Alice in Wonderland. É, Alice in Borderland faz referência a Alice nos Países das Maravilhas. É Alice Através do Espelho. Tem Alice no Países das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Então, Alice in Borderland é baseado, né, bebe, né, a inspiração maior é Alice no Países das Maravilhas, tá? Alice in Borderland é uma trânsula inspirada no clássico de Lewis Carroll. Lewis Carroll, tá? Mas com dose extra de suspense em seu enredo, tá? Ó, coelho branco na série Usar, já podemos escrever coelho e tal, tal, tal. Bom, e Arizo, Arizo que é o principal, é Alice. Certo, galera? Bom, então o que que acontece? Eles estão no mundo, né, eles estão no... Eles têm o Arizo, que é o principal aqui. E os dois amigos dele. Tem os amigos dele e tal, de repente... Aí eles estão lá de boa lá, aí eles correm pra uma estação de trem, depois de... Eles correm pra uma estação de metrô, depois de praticamente destruir umas 5 is de trânsito ali. É. E aí, de repente, eles saem, a hora que eles saem desse estádio, né, do estádio, eles voltam, a cidade tá vazia. Eles ouviam os fogos, eles estão no banheiro pra esconder a polícia, aí eles ouviam os fogos, depois que eles voltam, todo mundo apareceu. E aí eles aparecem numa Tóquio toda distópica, abandonada, tal, não sei o que, que eles são obrigados a participarem de jogos, né, jogos baseados em cartas e baralho, tal, alguns jogos simples, outros jogos mais complexos, que na maioria das vezes tá jogando com vida e morte. Ah, o primeiro jogo que eu me lembrei é o joguinho das portas. Das portas. Foi isso mesmo. Ó, deixa eu ler só o comecinho do primeiro episódio, galera. Em Tóquio, o Arizo, obcecado por videogame, sai com seus amigos Shota e Karubi, depois de causar uma briga no cruzamento de Shibuya, o trio se esconde da polícia no banheiro da delegacia. Delegacia? Não era da delegacia, né? Mas ele surge para encontrar a cidade vazia. À noite, ele segue as instruções de um outdoor para a arena de jogo. Eles encontram uma pilha de telefones que exibem o nível de dificuldade do jogo, ilustrado por uma cara de baralho. O grupo é acompanhado por uma colegial e outra mulher chamada Shibuki. Que são aquele tipo de pessoa que vai primeiro para morrer, só para mostrar como que é o joguinho mesmo. É, eu tenho um nome isso aí. Bom, que os informa que uma vez que o jogador entra em uma arena, eles não podem sair, pois um laser os matará se tentarem. Nesse jogo, um 3 de paus, um nível de dificuldade do Dead or Alive, o grupo é forçado a escolher entre duas portas dentro de um limite de tempo. Uma contendo uma entrada para outra sala, como eles escolhem a outra morte certa. Eu estou com uma fotinha dizendo vida e eu estou com uma fotinha dizendo morte. O trio original e Shibuki fazem... Saiu com vida e Shota gravemente ferido. Lá fora, o grupo recebe vícios individuais que se estendem. Quanto mais jogam, resultam em execuções uma vez expiradas. Bom, galera, é meio isso, tá? É tudo muito bem feito? É. Só que episódios de uma hora são longos. Para nós, foi um martírio terminar. Foi bem difícil. A gente só assistiu até o final, porque a gente estava assistindo a HBO, venceu aqui, a gente precisava renovar. E aí a gente voltou para a Netflix. E a gente foi até o final, estava lá na nossa lista. E foi difícil terminar. No entanto, a metade final do sétimo episódio e o oitavo são muito bons, assim. São muito bons. Assim, arrastados, mas são muito bons. Porque no oitavo episódio da segunda temporada, que a gente... Que é a resolução das coisas que levou... A gente vai levantando hipóteses, até a série vai levantando hipóteses do que está acontecendo na realidade. O que é aquilo? O que é esse mundo? Quem está fazendo esses jogos e tal, então vão se levantando isso. E no final, chegam a uma resolução, tá galera? Então, não vamos falar mais para não estragar, né? Mas é meio que isso, tá galera? Então, é para quem gosta de anime, para quem gosta de mangá, para quem gosta de série japonesa, série asiática. Eu acho que vai gostar muito. Não foi o nosso gosto, porque é muita enrolação. Muita, muito, muito draminha e tal. Foi um caos, demorou muito para vencer esse troço. É, poderia ser as coisas mais... episódios mais enxutos, na minha humilde opinião, tá? Filmando, efeitos visuais, música, eu acho que não vamos ler nada. O pessoal fala muito bem, tá galera? Todo mundo fala muito bem. Comprou seus jogos encontrados... Ah, Red Play, filme Cub, tal, 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 tal... Deu ser mais, conseguiu feedback, missa, produção, trilha sonora... Ah, outra coisa que eu queria falar, que o último episódio, não tem como não lembrar de Matrix. Não tem como não lembrar de Matrix. Vocês vão lembrar, vou falar agora, vocês gravam na cabeça. Interrogatório. O interrogatório é a hora que o agente Smith está com o Neo. Então, tem uma hora que tem uma psicóloga e o Arizo. Não tem como, até o jeito dela se mexer assim e falar... Então, Mr. Anderson, vocês vão lembrar. Não tem como. Essa parte aí meio que bebeu da fonte, tá galera? Eu lembrei muito, né? Essa parte de ficção científica eu gosto bastante. Então, tem determinados fatos, determinadas passagens que você fica meio alucinado. Mas a maioria, a maior parte da série é arrastada. Tipo assim, tá achando que com um cara pelado, literalmente pelado, vai me surpreender? Não vai. Não vai. Bom, que nota você dá? Tá 7.7. Ah, cara. Eu acho que é uma nota super estimada. 5.5. 5.5? Uhum. Jogou lá embaixo mesmo, hein? Vou dar um 6, galera. Porque é tudo muito bem feito, só que é arrastado. É arrastado. Não é a minha série. Não é. Mas muita gente vai gostar. Vou dar um 6, que é tudo muito bem feito. E surpreende por ser japonês. É diferente, tá? E eu acho engraçado, galera. Por mais assim, por exemplo, tem aqui o Arizo gosta de uma menina aqui. Da moça aqui, né? Que eu não sei qual que é o nome dessa atriz. É a... É a... É ela? Não. O Zag. É ela mesmo. Tal Tiss... É tanto bem que ela é cotada como a principal aqui. A Tal Tissushia. Então, o japonês, eu não sei se é padrão, porque eu não assisto muita coisa japonesa. Então, ele tem um sentimento por ela. Um amor, tal, não sei o que. Tem dúvida disso. Só que eles não demonstram muito. Hã? Tem dúvida disso. Ah, tudo bem. Ah, deve ser o dublador. É, pode ser. Então, eles não demonstram. Ou o dublador americano. Sei lá. Então, eles não demonstram, assim. Tipo, só de pegar na mão. Só de... Fez uma massagem. Ela tá amando. Então, não tem abraço e tal. Aquela coisa, né? Que a gente tem. Que o norte-americano tem. Que nós aqui da América. Tem o ocidente tem. Até japonês que conheciam por fazer isso aqui, ó. Mexer essa cabeça. Não faz isso aqui. Se fazem, fazem muito pouco, né? É. Então, é isso. Eu achei estranho isso. São questão de cultura, né? Mas é isso. Beleza, galera? Então, tá lá na Netflix. Acabou. Tecnicamente, acabou. Mas, se a Netflix quiser renovar e a galera quiser o dinheiro da Netflix, pode ser que renove pra mais uma temporada. Tá certo, galera? Certo? Que a gente já deu a nota, né? Eu já dei a nota, né? Eu dei um seis, né? Seis? Dei seis? Dei seis, dei seis. Beleza, galera? Eu só espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like se gostou. Com o quê? Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. É que eu sou isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.